Música Primeiro mês do ano, segunda semana de aula. Em frente ao auditório da Biblioteca do Campo e Sede da Universidade Federal do Vale do São Francisco, uma programação diferente. Música As músicas e poesias apresentadas no sarau tratam sobre um único assunto, o amor. A atividade atraiu estudantes e foi aprovada. Tem um pouco, um tempo para a gente se acalmar, falar de poesia, cantar. Acho isso muito importante porque dá uma pausa nos estudos, entendeu? E isso no meio da semana é tão bom, é tão relaxante. Eu estou sentindo isso, como se as minhas energias estivessem sendo renovadas. Acho que deveria ter todo final de semestre, semestre, aquela animagem. O sarau foi uma realização da Cru Campus, antes conhecida como Alfa e Ômega, uma organização formada por jovens cristãos universitários. O evento faz parte do projeto Vale do São Francisco. Cerca de 60 missionários de diversos estados estão promovendo atividades simultâneas nos campos da Univáspia em Juazeiro, Petrolina Sede e Ciências Agrárias. Nosso intuito é conectar as pessoas através de conversas, através de jogos e ver qual é a necessidade dos estudantes na universidade e, de certa forma, tentar mostrar aquilo que a gente acredita. Acredita na fé, no amor, em Jesus. Além deste projeto de duas semanas, estudantes se reúnem semanalmente nos campos da Univáspia e em outras instituições do Vale do São Francisco. É possível acompanhar a programação através do Instagram, arroba Cru Vale. O amor que nos faz um... O amor que nos faz um... O amor que nos faz um... Como eu ou o amor... O amor que nos faz um... Obrigado.